Música 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 Rapaziada, tá vendo a minha pessoa Vamos testar mano Começou o teste, tá ligado? Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo Porque mano, ó Caiu Agora vamos ver Caiu do seu bolso Como assim? Caiu do seu bolso Eu tava passando ali agora, daí eu vi caindo Caiu do seu bolso, acho que não é meu não É seu sim, eu vi caindo do seu bolso Tem certeza? Absoluta Certeza mesmo? Caramba Pô, é meu mesmo É então, caiu do seu bolso, caiu do meu dinheiro Falei que doido, perdeu o dinheiro Obrigado, hein? De nada Caramba, que honesta você, hein? De nada Aqui tem dinheiro, hein? É Mas é, a gente fica preocupado Porque Deus o livre, né? Se fosse eu também do mesmo jeito Eu gostaria Nossa, mas obrigado, hein? Deus te abençoe, hein? Amém, você também, obrigado Caramba, que beleza, hein? Obrigado, hein? Aí, você vê gente, como que tem gente que é honesta, mano Mulher honesta dessa Que devolveu o dinheiro, viu que tinha dinheiro Devolveu o dinheiro, sem crise, tá ligado? Tem pessoa que não tá nem aí, tá ligado? Tem pessoa que pega mesmo Então, a gente vai fazer o seguinte Você vai deixar o like no vídeo e eu vou esperar passar mais alguém Pra me testar a honestidade aqui Vamos ver o que que vai acontecer, mano Vamos ver Rapaziada, tá vindo um cara E agora é hora da gente testar mesmo Testar com força ainda, tá ligado? Caiu o dinheiro Vamos ver que estamos chegando o celular aqui Vamos ver o que eu vou fazer Ô, meu querido Ô, beleza? Beleza? Viu? Eu tava no caldo de cana ali na frente ali agora Eu acho que eu perdi um dinheiro aqui, rapaz Você não viu nenhum dinheiro cair no chão, não? Não vi dinheiro nenhum, não Não vi nada, não Não viu nada? Você não perdeu mais pra lá, entendeu? Vê aí, cara Pra cá? Mas eu coloquei o dinheiro no bolso bem aqui, velho Hã? Coloquei o dinheiro no bolso bem aqui, cara Eu acho que caiu e você foi o único que passou depois Claro, não vi dinheiro nenhum, não, velho Pô, você tem certeza mesmo? Não vi, velho, também com pressa aí, entendeu? Então, mas... Calma aí, porque eu tava com o dinheiro aqui na mão Agora o dinheiro caiu, você passou, entendeu? Ah, não vi nada, não Não vi nada, não Certeza? Certeza Pô, mas... Mas você acaba... Não, eu vou te revisitar da sua polícia, né, meu Aí, aqui Acabei de passar aqui O dinheiro tava no meu bolso, caiu Não vi, mano Não vi nada, não, cara Certeza? Tô falando pra você, eu tô falando que eu não vi, cara Não tá contigo mesmo? Não tá, não, cara Tô falando que não tá, velho Ah, eu tô achando que você viu esse dinheiro aqui caindo em cima Não vi, velho Tô falando que eu não vi, você tá falando que eu sou ladrão? Tô falando que você é ladrão, velho Tá bom, mano Mas o dinheiro tava aqui, talvez, não sei, você viu, não sei, pisou em cima sem querer Não, não vi, não vi Não viu Não tinha nada Não tinha nada aí não, cara Será? Não tinha, velho Posso acreditar em você, você tá falando a verdade mesmo? Tô falando a verdade Tá sendo honesto? Tô Fala a verdade, você tá sendo honesto? Tô falando a verdade, velho Boa É tirando a minha ansiedade, cara? Não, tô falando aqui que, né Passei aqui agora e tal, né E aí? Eu tô falando que não tá, não tá, cara Então vamos fazer o seguinte, mano Eu tô gravando aqui, entendeu? E eu tenho um vídeo ali Eu vou pegar esse vídeo e vou levar pra polícia Se você não quer devolver, é beleza Mas você vai devolver Não tô gravando, rapaz Lá dentro do carro, a câmera lá Agora aí você que sabe, então Não tá com você, você tem certeza? Tá aqui essa bossa aqui, cara Ó, pega esse dinheiro aí, ó Ladrãozinho Tô falando, rapaziada, ó Tô falando pra vocês, mano Que tem gente, mano Que é muito pilantra, velho Tem gente que, tipo Sem vergonha mesmo Não tá nem aí Se o seu dinheiro foi suado, trabalhado Tá ligado? O cara passou Já veio Pegou o dinheiro, tá ligado? E ainda Quis meter a banca pra cima de nós, mano Tá ligado? Ah, mano, quer tá tirando? Ó, deixa o like Se inscreve no canal aí Se inscreve, pô Se inscrever Eu sei que vocês gostam desse vídeo Que eu trago um monte a mais, tá ligado? Então Se inscreve aqui Agora, mano Eu vou fazer o seguinte Vou esperar mais um pouco Vamos ver Se vai passar mais alguém aqui Pra gente pegar e testar A honestidade hoje Deixa o like Gente, tá vindo uma mulher Quero só vê-la Vamos ver se ela é honesta ou não, ó Ô moço Ô Faz favor, um minuto Viu? Eu tava aqui No caldo de cana aqui agora Voltei, meu E... Tô sentindo falta de um dinheiro Que tava no meu bolso aqui Você não viu cair nenhum dinheiro aqui? Não Não viu nada? Não Nadinha mesmo? Não, moço Eu só passei por aqui E tava caminhando É... Viu? Porque... Nossa, eu tenho uma impressão tão grande Que caiu aqui Onde que a gente tá aqui? Mas não tá mais aqui Sabe? Agora mesmo, nesse momento Tá, daí como foi eu que passei Você tá achando que eu cair teu dinheiro? Não, não tô querendo dizer isso Mas é que você foi a única pessoa Que passou aqui Entendeu? Você não viu nada? Não vi, moço Nada? Nada Certeza? Pô, mas então eu tô ficando louco Porque não é possível O dinheiro tava no meu bolso Caiu aqui, ó Aqui, nesse lugar aqui Não viu nada? Não vi nada, moço De verdade Pô, mas você tem certeza mesmo? Tenho certeza Não preciso do seu dinheiro Mas eu tô achando que... Meu, não sei O dinheiro não tá mais aqui comigo, meu Era o dinheiro de eu comprar uns negócios na minha casa E foi você só que passou aqui Daí você tá achando que eu catei teu dinheiro Você tá falando que eu roubei praticamente Eu não sei, entendeu? Talvez possa ser Não tá escrito na peça de ninguém, né? Você não viu nem o dinheiro Não, não tá escrito na peça de ninguém Mas do jeito que você tá falando Do jeito que eu passei aqui Você tá falando que eu catei teu dinheiro Mas você não viu nada Você não viu nada Não vi nada Pô, certeza mesmo? Caramba, mas o dinheiro parece que caiu aqui, meu Eu não sei não, hein? Eu tô achando que você viu esse dinheiro sim, hein? Moço, posso te garantir que não vi Você tem certeza? Certeza absoluta Olha, eu acho que tá com você sim Porque, meu, passei aqui Você foi a única pessoa que passou, entendeu? Tem provas Talvez Você tem certeza que não tá com você? Tem Tem certeza Tem certeza Porque assim Isso aqui é uma pegadinha E eu tô gravando Olha lá Dentro do carro lá Aí eu queria falar pra você Você não quer devolver? Beleza Só que eu vou pegar E vou mandar pra polícia então Você pegou ou não pegou? Não Pegou Pegou ou não pegou? Pegou Aí Desculpa Desculpa Aí não faz isso não Seja honesta, entendeu? Honesta É que o mundo de hoje Infelizmente Eu vi o dinheiro É Você tem que parar com isso aí Ó Consegue aí seu rolê aí Obrigado Por, né? Devolver, né? Pelo menos teve que ir pra polícia, né? Sim É isso aí Rapaz Gente Não precisa, mano Tem gente que é muito desonesta, mano Como que Mano Como que ela me dá Uma dessa, tá ligado? Tipo, me pega o dinheiro assim mesmo Deve eu ficar brava, tá ligado? Coisa de louco, tio Coisa de louco isso aí, mano E, mano Igual eu falo Vocês tem que deixar muito like Porque esse é um vídeo Que pode dar muita confusão Pode dar uma briga muito grande Então Preciso muito da ajuda de vocês aí Deixando um like nesse vídeo E se inscrevendo Aqui no canal Não esquece de se inscrever aqui Rapaziada Tá vindo um cara Mano É agora, velho É agora que eu faço isso, ó Soltei o dinheiro É só enviar Tá mexendo aqui no celular, né? Esse dinheiro caiu aqui, mano Esse dinheiro aí não é meu não Não, caiu do seu bolso Acabei de ver caindo Não, esse dinheiro aqui Acho que não é meu não, hein? Caiu sim, mano Você tem certeza? Acabei de ver caindo aqui Você foi pôr no bolso e caiu Sério? Acabou de cair Caramba, eu nem lembrava mais desse dinheiro Ô louco, mano Acabou de cair Você foi colocar no bolso ali e caiu Ah, é? Aham Ô, que isso, hein, velho Não, que isso, é nóis Ô, você é honesto mesmo, hein, velho Demorou? Você é um cara honesto mesmo Valeu mesmo, hein, mano Caramba, mano É nóis Aí sim, hoje em dia ninguém faz isso não, hein O garoto queria falar a verdade pra você Tô aqui, tô fazendo uma pegadinha Pegadinha? E você caiu Só que você caiu, tudo bem, né? Vou te contar, irmão Passou uma menina aqui, velho Ladrãozinho Um cara, ladrãozinho Negócio feio, mano E esse dia que você fez Ah, não pode pegar nada de ninguém, não Que isso Valeu mesmo Deus vai te abençoar em dobro, velho É nóis Deus vai dar isso aqui pra você em triplo, em quadro Amém Valeu mesmo, hein Ó, pra vocês verem, gente Pra vocês verem, pra vocês verem Tem gente que é honesto Tem gente que não é, tá ligado? É um bagulho louco Um bagulho tipo assim Que não é muito normal, não Mas, né Não sei se eu testo mais gente Que que vocês acham? Vocês acham que eu devo testar mais gente? Vocês tem que se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal Eu testo muito mais pessoas, gente Faz muito mais vídeos assim como esse Se inscreve aí É, rapaziada Vocês tão vendo, mano O jeito que é Tem pessoa que é muito desonesta, mano E tem pessoa que é bem honesta também, tá ligado? Não dá pra generalizar Falar que qualquer um ia pegar o dinheiro Por que não? Muita gente devolve Muita gente é honesta Então não dá pra julgar todo mundo assim Generalizando, não é mesmo? Bom, meu povo Por hoje é só Eu queria pedir a ajuda de vocês Deixando um like no vídeo Se inscrevendo aqui no canal Igual eu falei Quando você se inscreve aqui no canal Sei que vocês gostaram do vídeo E eu trago novamente Então preciso da ajuda de vocês Se inscrevendo aqui agora Bora Bom, por hoje é só Vamos encerrando por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima e-mail É nóis Valeu, é